Ela se converteu aos 7 anos de idade através de uma colônia bíblica de férias. Janaína Pereira foi a primeira a ser alcançada em seu lar e ela foi usada pelo Senhor para alcançar toda a sua casa. No programa de hoje teremos mais um testemunho inspirador através de alguém que perseverou nos caminhos de Deus desde a sua infância. Janaína Pereira teve uma infância, adolescência e juventude permeada pela vontade de Deus. Na vida adulta, continuou a crer em Deus e recebeu do Senhor um lindo e abençoado casamento. Olá Janaína Pereira, seja bem-vinda ao programa Prova Viva. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também estou. Que bom, que bom. Primeiro porque nós temos tentado trazer histórias de pessoas que têm se mantido em santidade, que têm buscado viver o Evangelho do Senhor, que muitas vezes não passaram por nenhuma experiência tão drástica ou tão dramática em suas vidas, mas nós queremos provar que o cristão também passa lutas mesmo não tendo nenhuma queda, ou nenhuma fratura, ou nenhuma cura física, mas o perseverar em Cristo é também luta e é prova viva, é isso mesmo? É verdade. Seja bem-vindo, então fica à vontade para contar um pouco da sua história que a gente já disse aí da sua conversão logo no início. Fala para a gente então. Então, desde quando minha mãe estava gerando, Deus me colocou no terro da minha mãe, ela já consagrava a minha vida ao Senhor, tanto a minha vida quanto a da minha irmã, que eu tenho uma irmã mais nova, a Janaine, então ela já consagrava a nossa vida ao Senhor, a Jesus. Mesmo ela, na época, ela era da igreja católica, mas ela entregava a nossa vida a Jesus. E nisso, Deus já começou o processo, né, da escolha do Senhor pela minha vida, do cuidado do Senhor conosco. Mas eu me batizei na igreja católica a princípio, né, e depois, aos sete anos, nós tivemos essa oportunidade de ir na escola bíblica de férias, tanto eu quanto a minha irmã. E nessa escola bíblica de férias, foi nos apresentado o Senhor, e nós nos convertemos, aceitamos Jesus como o salvador da nossa vida. Você não tinha nenhum parente que era evangélico? Era a minha tia, a tia Bete era evangélica. Então, nós íamos para essa escola bíblica na casa dela ou na igreja metodista, que era onde ela frequentava. Entendi. Então, a princípio, ela que era, a tia Cida também era, cristã também, só que o papai e a mamãe ainda não. E aí, como nós começamos a frequentar, e aí o pastor ia até a nossa casa, e assim, isso foi o cuidado de Deus, né, no processo de conversão da nossa família. Começou comigo com a Janane, e aí depois foi a mamãe e o papai também se converteu logo em seguida. Só quero entender, como é que uma criança, tinha quantos anos? Sete anos? Sete anos. Como é que uma criança de sete anos entende o que é viver para Jesus e aceitá-lo? Você tinha essa consciência? Tinha, porque na hora que eu estava lá nessa escola bíblica, ele ensinava sobre Jesus, o amor de Jesus por nós. E o amor de Jesus é algo tremendo, né, que nos envolve, que cuida de nós, então, e aí desde então eu já quis, assim, é aí que eu quero. E a minha mãe sempre falava de Jesus para a gente, né, então, nisso foi seguindo a nossa família. Minha mãe sempre falava com a gente quando era pequena, que era assim, ó, você não vai, na hora que ela precisava sair, ela falava assim, Ah, você está sozinha. As meninas estão sozinhas? Eu falava, não, elas não estão sozinhas, elas estão com Deus. Então, sempre Deus foi muito presente na nossa casa. Até no discurso. Até no discurso nosso era presente. Ah, você está com Deus. Olha, mamãe não está vendo não, mas Deus está vendo. Então, o temor do Senhor sempre existiu na minha vida, sempre existiu na nossa família, então, sempre lembrando do amor de Deus, o temor do Senhor em nossas vidas. Só por curiosidade, como é que você chegou em casa depois do acampamento, da escola, né, do retiro aí da colônia, e avisou para a sua mãe que você havia aceitado Jesus como Senhor da sua vida? Então, eu não lembro muito bem, nessa época, o que aconteceu, porque sempre teve essa liberdade, porque como a tia Bete era cristã, ela ensinava para a gente. Entendi. Então, na hora que a gente estava na casa da tia Bete, e sempre que estava em férias, a gente estava na casa das tias, ou na casa da tia Bete, ou na casa da tia Cida. Você não aceitou uma religião, você aceitou Jesus, né? Jesus. Aí, o que acontecia? Nós, quando éramos pequenas, na casa da tia Cida, a gente brincava de cultinho. Aí, tinha a Carol, que às vezes era pastora, eu, Janã e Daniela eram os membros da igreja, né? Então, aí pegava a Bíblia do Tizezé, lia revistinha, e a gente sempre... isso era uma coisa natural na nossa família. E aí, às vezes, os Minda Tia Bete participavam de teatro na Igreja Metodista, e a gente replicava esse teatro na nossa casa, na família. Aí, ele ia ser Natal, aí a gente replicava no Natal o teatro. Então, foi uma coisa bem natural, não foi uma coisa que foi imposta, mas foi uma coisa que foi naturalmente na nossa casa e na nossa família. Essa sua escolha por Jesus já fez diferença no seu comportamento na escola, por exemplo? Já. Já fez muita diferença, sim. Quando eu comecei a estudar, então, assim, até a oitava série foi um fluxo normal de escola, normal, assim. Mas, quando eu fui para o segundo grau, foi a minha primeira experiência, assim, com o Senhor, porque de pedir ao Senhor e colocar diante dele, porque eu tinha muita vontade de estudar no Cefete. E eu não... aí eu fiz a prova, mas eu não tinha passado no primeiro ano. Aí, quando foi no segundo ano, eu fui tentar novamente, e não passei novamente no primeiro ano, mas houve uma oportunidade de eu fazer uma prova para entrar no segundo ano do segundo grau no Cefete. Meu desejo, meu coração queria tanto estudar no Cefete, o sonho, né, do meu coração era estudar no Cefete, que aí o que aconteceu? Eu comecei a colocar diante de Deus. E, em uma semana, eu aprendi a fazer desenho técnico, que eu arrumei um professor particular que me deu aula de desenho técnico. E, em uma semana, eu aprendi. Eu não tinha estudado química direito na escola do primeiro grau, onde eu estava. Então, eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí, eu me lembro de ter ajoelhado no quarto da minha mãe e orado. Eu falei, Senhor, o meu desejo é estudar no Cefete, o Senhor sabe no meu coração como é que é isso, o que que tem. E aí, eu coloco diante do Senhor. Se o Senhor estiver comigo, eu fiz até uma prova com Deus, se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir passar. Eu não vou zerar na prova de química, porque o difícil para mim, na época, era a prova de química. E aí, Deus me concedeu a oportunidade de estudar no Cefete. Você tinha quantos anos? Eu estava com 15 anos, mais ou menos. Até então, esse período todo, dos 7 aos 15, a sua fé foi sendo acrescida, foi tendo experiências com o Senhor? Foi tendo experiências com o Senhor, participando de escola bíblica, onde a gente aprende muito da palavra do Senhor. Eu lembro da tia Beth sentar comigo, com a Janaína, uma certa vez, e ler o livro de Jonas com a gente. Nós ficamos maravilhadas com a história de Jonas. Então, assim, estava sempre tendo essa caminhada. E no Cefete, era uma escola onde o pessoal falava assim, que tem uma tia minha que já estudou lá, a tia Lu, e aí era uma escola que era considerada uma escola perigosa, porque, assim, tinha muita droga, tinha esses tipos de coisas que não agradavam ao Senhor. E eu falei assim, Senhor, mas o Senhor cuida de mim lá, enquanto eu estiver lá. E Deus cuidou de mim, o tempo todo que eu estive lá. Eu estudava de manhã e de tarde, porque como eu entrei já no segundo ano, então eu tinha que fazer três anos em dois. Então, eu estudava o dia inteiro, aí às vezes ficava mais tempo. Eu estava no meio dos meus colegas, aí tinha até uma situação que o colega chegou para mim e começava a falar palavrão. Aí eu estou assim, nossa, não precisa de você ficar falando desse jeito, não. Por que você fala assim? E aí, com essa situação, eu falei assim, ah, é, você é crente, né? Aí vinha uma coisa meio, tipo, ridicularizando um pouco, assim, a gente. E aí falava comigo assim, ah, não, perto da Jana, isso não pode. Perda a Jana, isso não pode. Então, as coisas, eu vejo isso como uma proteção de Deus, que as pessoas já... Não é que eu cheguei e falei assim, ah, não pode falar isso perto de mim. Ah, eu não gosto que fala assim. Mas as pessoas já não falavam isso perto de mim. Ao invés de você ser influenciada pelo meio, você começou a influenciar pessoas ou pelo menos a te respeitarem no seu espaço cristão. Exatamente, não me respeitaram. Então, assim, e às vezes eu ia, assim, aí seguiu, né? Aí depois da escola, aí eu fui, fiz um outro curso técnico, que também teve essa mesma situação de pessoas chegarem perto de mim e falaram assim, ah, vamos para um barzinho, não sei o que. Eu falei assim, ah, vamos. Aí a gente ia para o bar, mas só que eu não bebia. Aí o pessoal falou assim, mas você vai beber refrigerante? Eu falei assim, é. E aí eu falei assim, ah, mas é, o que eu bebo? Ele falou assim, mas você é feliz desse jeito e só com refrigerante? Porque eu sempre ri muito, né? Aí o pessoal falou assim, mas você fica assim. E você não bebe nada mesmo? Você não usa nada? Eu falei, não, não uso nada, não bebo nada. E nisso, aí Deus foi moldando o meu caráter, assim, quando fazendo o curso técnico, né? Que eu queria na área de informática. E quando eu estudei no Cefet, meu desejo tanto era de estudar no Cefet, que eu não prestei atenção. Porque eu fiz o curso de eletromecânica. E eu queria fazer o curso de informática, que lá antes era por área. Então você tinha que estudar ou na área, eu tinha que entrar na área de eletrotécnica para estudar informática. Mas aí eu estudei o curso de eletromecânica, que me deu uma base muito boa sobre elétrica, sobre manutenção, que é algo que eu também gosto. E aí depois disso eu fui fazer o curso de informática. Aí esse curso de informática eu tive a oportunidade de sair viajando. E nessas viagens houve tentação também para mim, porque aí já era profissional. Aí eu viajava, ficava a semana inteira fora. E aí quando era no final de semana que eu voltava. Aí teve até um episódio que eu ia ficar lá no final de semana, era perto do Natal. Eu ia passar o Natal longe dos meus pais. E eu sou muito grudada com a minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos. E agora com o meu sogro, minha sogra, minha família toda. Eu sou muito família. Então, aí quando eu cheguei lá, assim, que não tinha condições de ter passagem para voltar. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso estar com a minha família. E aí surgiu um ônibus extra. Eu estava trabalhando em Osasco na época. E aí surgiu um ônibus extra que me deu a oportunidade de voltar e passar o Natal com a minha família. Então, mas nessas situações, era a situação que era quem estava. E minha mãe sempre falando, desde a infância. Você não está sozinha, você está com Deus. Deus está com você. Então, sempre Deus cuidando da gente. Então, assim, eu não via Deus longe e eu aqui. Deus sempre perto. Deus sempre esteve perto de mim. Ele era um verdadeiro amigo, que eu posso chegar e contar com ele e pedir a ele. Ele não era físico para a gente tocar, porque às vezes a gente quer. A gente sente falta, às vezes, de um amigo físico, né? Assim, para você conversar e ele responder. Mas Deus te responde também, né? Como me respondeu. E aí, depois do curso técnico, teve também, aí a pessoa questionava comigo. Ah, e namoro? Ah, você não vai namorar não? Porque aí já estava chegando 18 anos, por aí e tal. E aí eu falei assim, não, vou. Mas eu falei assim, não, mas será que eu não sou tão bonita assim, né? Porque as pessoas não gostaram de mim. E quando eu estudava, teve um episódio que um amigo meu chegou para mim e falou assim, Jana, as meninas de ficar, a gente não é para namorar, é só para ficar. As de namorar é as quietinhas. Espera, guarda essa informação, que nós precisamos saber mais detalhes dessa referência que esses rapazes te trouxeram. Fica comigo, a gente volta já para mais Prova Viva do Poder de Deus. O Prova Viva está de volta e vamos continuar conhecendo o testemunho inspirador de Janaína Pereira. Ela se converteu na infância e seguiu o Senhor sem desanimar por todas as etapas da sua vida. Janaína, eu quero que você realmente continue falando um pouco da sua história, porque o intuito é mostrar que pessoas com vida, entre as aspas devidas, normal, passam por tentações, dificuldades e elas também são Prova Viva do Poder de Deus ao se manterem firmes em santidade. Mas volta então à questão do namoro. Nós paramos no rapaz, as que são boazinhas, as que não são boazinhas, as que são quietinhas. Como é que é isso? Pois é, a minha mãe sempre falava com a gente. Não, gente, guarda, se guarda, espera a pessoa certa, não fica igual o pessoal. Quando eu falei ficar com a minha mãe, ela ficou alarmada. O que é isso? Como assim? Porque para ela ficar, ela ter relação sexual. E para a gente, o ficar era não, era abraçar, beijar numa noite lá no som da escola e tal, abraçar e beijar. E aí minha mãe sempre falando para a gente nos guardar. Aí um amigo meu falou isso, o Romulo falou assim, Jana, esses meninos, as meninas que a gente fica, não é com elas que a gente casa. Para casar vai ser as quietinhas. Aí eu falei assim, então tá bom, porque então eu vou ser a quietinha. Porque eu não queria ser... Então eu vou ser a quietinha. Eu não queria ser só mais uma num caderno de um rapaz. Eu queria pelo menos que a intenção dele e a minha fosse a mesma, porque depois para ele eu sou só mais uma. E aí... Você tinha sonho de casar? Sempre tive sonho de casar. Você tinha mais ou menos 18 anos nessa fase aí? Você tá contando essa história do rapaz do Romulo? Eu vou falar um pouco antes, que era da infância, de primeira à oitava série, né? Entendi. Nós estudamos na quarta à oitava série. Não lembro bem qual idade que eu tava nessa época, não, mas era mais nova. Então esse conceito já foi solidificado dentro do meu coração. Então já virou um valor para mim de não ficar, não ter muitos namorados. Então isso me guardou, me ajudou a me guardar. E eu me guardei nesse período todo. Mas aí, como criança, a gente sempre tem sonhos. Então eu tive o sonho, sempre tive o sonho de casar. Para mim, casar era o vestido de noiva, o marido e a igreja para a gente se casar, né? Mas aí, com a caminhada, Deus foi incluindo outros valores na minha vida. Uma vez eu tive a oportunidade, minha prima me convidou para ser madrinha de casamento dela e eu tive um curso de madrinha, né? Madrinha e padrinha. E aí tava falando da importância do padrinho, que o padrinho é uma pessoa que vai acrescentar no seu relacionamento. Que ele é uma pessoa que vai estar acompanhando o seu casamento. Então com isso, isso já veio na minha mente. Olha, então eu já vou pensar quem que vai ser meus padrinhos de casamento. Aí eu escolhi alguns padrinhos de casamento já, que é você no caso. Claro, com a honra que eu tenho. Você e a OVA foram pessoas que eu já tinha escolhido antes, né? E aí foi o meu amigo, a Ângela, que é a mãe do amigo meu também, com o Samuel. Que são pessoas, sempre foram pessoas que fizeram alguma, foram usadas por Deus para ter uma intervenção na minha vida. Mas você tava escolhendo padrinho sem ter o marido. Sem ter o marido. Entendi. E quando eu ia nos casamentos, aí o pessoal falava assim, vai lá, vai pegar o buquê, se é solteira. Falei assim, ah, vai vir com o marido junto? Porque ficar pegando flor, sem marido não tem. Não vai adiantar eu pegar só essa flor. E daí foi uma coisa que, então, aí voltando lá na parte dos namoros, então eu tinha vontade de namorar. Isso eu tinha. Mas só que aí o tempo de namoro, a minha idade foi chegando, 18, 19. Mas só que aí Deus vai trazendo algumas coisas que a gente pensa quando é criança. E no devido tempo o Senhor traz na sua mente para te trazer esperança e perseverança, eu vejo. Porque o que aconteceu, quando a gente era mais nova, lá na casa da tia Círia e tudo mais, as meninas queriam casar cedo. Daniela, Carolina, Janaine, queriam casar cedo. Eu queria casar depois que eu estudasse, depois que eu trabalhasse e que eu tivesse viajado. Porque minha tia era solteira e viajava bastante. E às vezes, quando a pessoa é casada, então não tem tanta condição de viajar porque tem filhos e tal. Então custa... Então, na minha consciência era assim, ah, não, quero ser igual a tia Vé, pelo menos viajar um pouco. E eu tive essa oportunidade também, que eu fui para a casa desse meu amigo Romulo. E o cuidado que meus pais me autorizaram a ir, estava solteira na época, e eles me deixaram ir para a casa do Romulo, só eu e Deus. Porque ela sabia que Deus estaria comigo. Então eu fui para a casa de um amigo, e se eu tivesse marido, não ia ter como. E daí, seguinte, passaram-se o tempo, e a pessoa falava comigo, você está esperando o seu príncipe encantado? Você sofreu pressão com relação ao tempo de... Só para antecipar a informação, você casou com quantos anos? Eu casei com 35. Você passou esse tempo todo sofrendo a pressão... A pressão de não ter se encaixado no modelo do mundo de se casar... Exatamente. ... no tempo esperado. E eu pensei assim, não, então o meu tempo de casar é 30. Quando eu tiver 30 anos, eu caso. Se eu não casar, eu estou feliz com o Senhor do jeito que eu estou. E nessa caminhada, eu comecei a trabalhar para a obra do Senhor. E aí eu li o livro de Timóteo, Timóteo, não, Coríntios, que fala que aos solteiros ele tem que cuidar da obra do Senhor. Ele falou assim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da obra do Senhor. E aí o Senhor trouxe na minha mente, falou assim, você que é um homem, que é do Senhor, que trabalha na obra do Senhor. Mas e você, está sendo uma mulher do Senhor? O Senhor foi trazendo esses questionamentos para mim. E aí eu falei assim, não, então eu tenho que ser uma mulher do Senhor. Eu vou ter que trabalhar na obra. E eu comecei a trabalhar na obra. E o que você fez com as tentações que os jovens falam que não dão conta, de viver uma vida sexual ativa, ou de não ter namorado, para se atender e se abastecer na sua felicidade? Então, André, foi só no Senhor mesmo. Foi uma questão assim, às vezes tinha essa luta, tinha, mas tem uma coisa que você não experimenta, você não sente falta. Então, como eu não tinha experimentado, eu casei virgem, então, eu não tinha tentação para isso. Verdade. E nisso, eu sempre procurando me suprir no Senhor. Aí eu comecei, sempre estava assim, antes eu era frequentadora das atividades da igreja, eu comecei a fazer parte do pessoal que administra as atividades, fazendo, a gente tinha um culto à noite que era a insulina, que era, junto com o meu amigo Hector, a gente trabalhava com os jovens. Então, enquanto eu trabalhava para o Senhor, a gente até fala assim, enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. E aí, nesse processo, nessa caminhada, o Senhor trouxe o príncipe, que eu fui num acampamento, e aí eu conheci, conversei com o Tony, que eu já o conhecia, mas a gente não tinha contato de conversar. Então, eu conversei com o Tony num acampamento da igreja da comunidade de Filadélfia, que o meu primo é o pastor, que é o pastor Rafael. Então, nesse acampamento, eu comecei a conversar com ele, contei a minha vida toda, todos os sonhos, projetos para ele, falei a quantidade de filhos que eu queria, falei com ele que... Isso já no primeiro momento. No primeiro momento, eu estava assim... Ou ele chega ou ele vai embora. Não, mas na verdade eu não tinha nenhum pensamento disso, Nenhum pensamento. E aí, tá. Depois passaram os tempos, ele estava orando por mim, para casar comigo, só que eu conversei com ele como amigo. Entendi. Então, eu fui conversando com ele com amizade. E aí, depois de um ano, a nossa comunidade faz um trabalho que é de evangelismo, então aí ele foi e conversou comigo, falou assim, olha, eu tenho interesse em você, estou interessada, aí me ligou no celular, e falou assim, ó, vamos conversar, fala com o seu pai que nós estamos conversando, e aí a gente foi conversando, aí nós conversamos por telefone durante dois, três meses, aí no dia do meu... E ele teve que me falar, eu estou gostando de você. Aí eu falei assim, sério? Mas eu não gostei não, porque eu não estava gostando dele. E aí, depois disso, como eu não estava gostando, assim, aí ele, nessa conversa, nessas orações juntos, aí eu comecei a ter interesse por ele. Aí no dia do meu aniversário, eu falei com ele, que foi no dia 3 de outubro, falei com ele que eu queria namorar com ele. E aí ele falou assim, ó, mas o aniversário é seu, quem ganha o presente sou eu, né? Porque você quer namorar e tal. E aí nós começamos, aí quando foi no dia 20 de outubro, porque não é coisa assim, ah, comecei a namorar e foi, não. Ele teve que falar comigo, que aí ele falou que queria conversar com meu pai, pediu meu pai, minha mãe, e aí começamos a namorar. Quanto tempo do namoro até o casamento para a gente finalizar? Do namoro até o casamento, foi um ano de namoro, um ano de noivado, e aí nós nos casamos e vamos fazer esse ano cinco anos de casados. Glória a Deus. Eu sei que não deveria ser o príncipe encantado dos contos da carochinha, né? Eu sei que você o chama de príncipe, mas ele tem muitas qualidades, né? Tem. Perfeito ele é não, né? Não é não, mas ninguém é perfeito. É porque ninguém é, exatamente. Ninguém é perfeito. Eu fiz questão de te chamar aqui porque você é um exemplo de pessoa de santidade, busca no Senhor, né? Conheça a sua história e sei quantas coisas você abriu mão de vivenciar porque não agradavam o Senhor. Que você continue sendo modelo e exemplo por onde você passar, da vida em Cristo, que é a primeira na sua vida. Que você tenha um casamento cada vez mais solidificado no Senhor, muitos filhos, e que possa glorificar o nome do Senhor por onde você passar. Amém. Muito obrigada. Também agradeço pela oportunidade, né? De testemunhar o que Deus faz, né? Nas nossas vidas. E vamos aí, caminhando junto. Amém. Eu sei que o tempo é curto, mas eu te agradeço infinitamente por você ter vindo aqui, tá? Obrigada. Fica na paz. Amém. Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Quantos jovens, nos tempos atuais, têm buscado em Deus a resposta para a melhor forma de sua conduta? Quantos acreditam que precisam buscar só nele esse modelo? E qual é o referencial comparativo de modelo para a sua vida de pureza? Essa resposta geralmente é requerida por aqueles que temem ao Senhor e querem viver para agradá-lo. Mas ainda existe outra variável, a dos jovens que dizem querer agir dentro da pureza, mas que por falta de desejo para o bem, acabam cedendo para a vida desregrada. Diante disso, mais do que nunca, o jovem que vê em Deus o referencial de pureza e que busca nele sua direção, cumprindo os ensinos da palavra, será o que obterá sucesso, tornando-se modelo para outros jovens. Dessa maneira é de se esperar e se dar valor àqueles que aceitaram o resgate celestial e passaram a partir daí a viver para servir e seguir a Cristo. Mas melhor do que isso são aqueles que não se contaminaram com o mundo e apresentam suas vidas próximas às de Cristo com comportamentos ilibados e conscientes. O que o inimigo tem desencadeado na juventude de umas décadas para cá é um sentimento de vergonha. E por que não dizer até rejeição entre os do seu grupo se os jovens decidirem pela santidade e não tiverem aproveitado os prazeres da vida? Chegam a classificá-lo como sendo menos aqueles ou aquelas que não roubaram de Deus doando os seus corpos, que é templo do Espírito Santo, para outras pessoas que não lhes era permitido usufruir. Acrescentam ainda que o modelo bíblico é antiquado e se não houver uma adaptação ao mundo não encontrarão parceiros que os façam felizes. Mas a vitória está em incentivarmos ainda mais jovens a crerem no referencial de Deus como a correta para relacionamentos e para a vida. E que vale a pena esperar o comando dele para as tomadas de atitude humanas. Que um número maior de jovens não apenas se guardem, mas tenham o orgulho de poder esperar o tempo e a pessoa certa para viverem uma das maiores experiências da vida, o casamento. Você que pôde vivenciar esse modelo, contemplou o plano de Deus para um relacionamento afetivo. Para você que ainda não chegou nessa fase, queira usufruir o formato de Deus para você na sua completude e todo o planejamento de santidade disponível na palavra. Com certeza vivenciará experiências radicais e inusitadas. Mais radical do que ser do mundo fazendo aventuras é nadar contra a maré, crendo que a força está em Deus e em tempo oportuno as águas se acalmarão e nadarão em mar aberto. Isso é muito mais do que prova viva, é obediência e amor. Vou aguardar você para mais um Prova Viva na próxima semana. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.